Me mede de cima e embaixo, faz cora de quem não gosta Pra turminha do recalque de esposa Merecedor da melhora, obteve sua vitória E pros fã que me apoia, nunca vou desapontar Lembra dos neguin carentes, que tiveram a sua frente Problemas bem consequentes, querendo só derrubar Agora tô bem potente, é só marchar na BM Vagabundo hoje se ente, querendo se aproximar La coxa tá na minha peita, mas que mistura perfeita Na cara o que chave, é a vinte e quatro tá Hoje muitas me almejo, desejo de interesseira Nós é cria da ladeira, bota as placas pra as bar Vrum, 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 vrum E aí caiu pra as lobe Perdi noite de sono, sonhando com a firma forte Acordei pra viver vivo, só portando lacoste Joguei a Joe Scoobyte, pois sabe quem pode, pode Ditado meio antigo, quem não pode se sacode Quando era Timberland, a cretina nem me olhava Tirava de neguinho, ralé, cinzeto de quebrada Hoje se aproxima, se joga pros cão de raça A vida tá mudada, ó nóis de Porsche na quebrada De repente mudou, tudo nóis deu uma contada A fase triste já passou, hoje é só risada Gargalho deles que tirava, e hoje quem tá é nóis Gargalho delas que duvidava, hoje quer dar pra nós Gargalho deles que tirava, e hoje quem tá é nóis Se nós tem grana a respeito, ela veio com a voz É papo de jogador, é papo de quem conhece Toca em mim, descansa e me esquece É papo de jogador, é papo de quem conhece Toca em mim, descansa Vida periferia, e ousadia faz parte Já dizia as boas línguas Atravimento é uma novidade Dribando a tristeza Só tem vista a alegria Ostentando tudo e faz elas perder a linha Eu caio o passe, faz elas perder a linha Elas molham a calcinha Faz ela que quer criar Faz ela que quer criar Elas querem sentar pra nós Que solta a voz Elas querem sentar pra nós Que solta a voz Não tem nem o que falar Dá pra nelas eu vou andar Aqui ela está pedindo Daqui vai convocar Uns parceirinho de lá E ela traz as de cá As amiga que é safada E vão querer revezar Elas querem eu caio o passo Eu caio o passo Tô descendo pra baixada Caminha na vila Crada Mais de sete mina Gata Que é pro monstro de chavá Vou chegar de pé na areia Que o Zito é minha sireia Dá a mão pra seus colegas E cês vai representar Já liguei o Leozinho Z Se o Gabriel vai encostar Só jogador de responsa Mano, o Lemos já tá lá Pode ir pra que não dá nada Pode ir pra que não dá nada Pode ir pra que eu caio o passo E a passeada Caio passo, passo a passo da vitória É só ir te cabuloso Que fica na sua memória Quem vive sorrindo um dia também chora Antes só dias de luta e hoje Só dias de glória Caio passo, passo a passo da vitória É só ir te cabuloso Que fica na sua memória Quem vive sorrindo um dia também chora Antes só dias de luta e hoje Só dias de glória Tchau